Salve pessoal, eu estou aqui na cidade de Valarsa, na província de Trento, tá? No norte da Itália. Fica próximo a cidade de Rovereto e Valarsa é uma cidade que fica espalhada num vale, ela é dividida em várias frações. Cada fração é mais ou menos uma vila, bem pequena, tá? E separada por essas estradas assim de bastante subida e curvas. Uma cidade lindíssima, próximo aos Dolomitas, né? As montanhas aqui dos Alpes, né? Nós estamos no verão, em agosto, aí estou aproveitando para dar um passeio de bicicleta por aqui. Olha só as montanhas. Essas montanhas aí tem mais de 2 mil, algumas até 3 mil metros de altitude. Vejam aí. É realmente uma cidade muito bonita, apesar de ser bem pequena. Olha lá aquelas montanhas. Lá já são os Dolomitas. Um grupo de montanhas aqui que já está, de certa forma, próximo à fronteira com a Áustria. A província de Trento. Chegando aqui em outra fração. Ali na frente vou poder mostrar para vocês um pouco mais a paisagem. Ainda mais que eu estou fora de forma. Muita subida. Essa é a fração de asque. Vejam aí. É isso aí pessoal, continuando acompanhando os vídeos que eu vou mostrar mais dessa região maravilhosa. Falou. Vou voltar para mostrar para vocês um pouco mais a paisagem aqui de cima. Lá estão as outras frações da cidade. As montanhas mais bonitas estão aqui atrás dessas árvores que vocês estão vendo. São mais altas, as rochas mais aparentes. No próximo vídeo eu mostro para vocês. Seguindo essa estrada a gente chega em Rovereto. É uma cidade um pouco maior que tem aqui. Cerca de 30 mil habitantes. Aqui em Valarcia tem cerca de 2 mil. Ou menos que isso até. É uma cidade. Uma cidade basicamente rural. Bastante plantação. Mas é muito bonita. Mas é muito bonita. E aí E aí E aí E aí E aí